Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carta de correção no advento da nota fiscal eletrônica. Já era uma prática antes da nota fiscal eletrônica, agora também tem a prática de carta de correção, mas vamos dar uma olhada no detalhe aqui na legislação, o que realmente pode ser corrigido em uma nota fiscal eletrônica já emitida. Então é esse ponto aí, esse é o vídeo de hoje. Vamos lá! Se você não está inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever no canal, acompanhar os nossos vídeos semanais de vários assuntos na temática tributária trabalhista, legislação tributária, reforma trabalhista, criptoativos e imposto de renda, tá bom? Se você também tem uma sugestão de tema aí para vídeos, deixa nos comentários aqui no canal, se você tem dúvida, bem deixa aqui no comentário. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou passar aqui pegando uma base legal da nossa legislação aqui e vou ler com vocês rapidamente aqui o que pode ser feito. De acordo com, esse aqui é convênio CINEF, tá? De 1970, artigo 6º, convênio CINEF 06, de 1989. O que que são os convênios, tá? Os convênios são feitos aí justamente para que vários estados façam adesão ao convênio e apliquem como regra geral essas mudanças, tá? Não vou entrar no mérito aqui da quais são os estados que entraram aí no convênio ou não, tá? Se você está assistindo esse vídeo de outro estado, tá? Dá uma olhada e vê se o seu estado também está cumprindo esses convênios que eu mencionei aqui em cima, tá? Se estiver, vai valer o que eu vou falar agora com relação à carta de correção eletrônica, a CCE, tá? Eu vou fazer a leitura só desse tópico aqui que eu estou marcando para vocês, tá? Até sendo direto e objetivo para que o vídeo não fique tão longo, até não gaste tanto tempo aí e a gente já realmente finaliza esse assunto, tá? Posso deixar esse material na descrição do vídeo, porque até ele tem limitação, mas essa parte que nós estamos falando aqui eu deixo na descrição do vídeo. Então vamos lá, fazer uma leitura rápida deste tópico aqui que às vezes pode causar muita dúvida, né? Se você é um empreendedor, está emitindo suas notas, as pessoas estão emitindo, seu empregado está emitindo as notas, será que ele está emitindo? E quando corrigido, está fazendo as correções permitidas em lei, por quê? Isso pode te dar multas pesadas, né? A gente só fala assim, ah, recolhimento de imposto a maior ou menor, isso é problema, tal. A gente tem as chamadas obrigações acessórias, né? Que é o caso de emissão de nota fiscal, de documento fiscal e eletrônico que pode dar uma multa bem pesada, tá? Então fica atento aí e pegue essa dica aqui, essa informação. Então vamos lá. A mesma legislação de que regulamentou a carta de correção, no entanto, impôs limites à sua utilização. Dessa forma, a carta de correção, né? Não poderá ser utilizada quando o erro a regularizar estiver relacionado com... De novo, não poderá ser utilizada quando o erro a regularizar estiver relacionado com... Letra A, as variáveis que determinam o valor do imposto, tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou prestação. Neste caso, a gente tem a famosa chamada nota fiscal complementar, tá? Com relação ao imposto, a quantidade, a valores, você pode fazer aí uma nota fiscal complementar, mas não pode corrigir mesmo, né? Esse é o item A. Item B, a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou destinatário, né? Às vezes você faz uma remessa por conta em ordem, já tem especificamente essa operação, né? Se você faz isso, emitir outra nota certinha, não pode mudar os dados cadastrais, tá? Tanto do remetente ou destinatário, tudo bem? O item C, a data da emissão ou data de saída da nota fiscal. Tem muitos estados que impõem aí data limite de saída da nota fiscal, tá? E se você muda isso, você está mudando aí essas regras que são impostas aí para a data limite de saída. E data de emissão, obviamente, aí você pode... Se isso fosse permitido, você pode mudar a competência, muda imposto, muda tudo. Então, não pode. Então, esses três itens aqui, você não pode corrigir com nota fiscal eletrônica. Perdão. Você não pode corrigir com carta de correção eletrônica. Tudo bem? O que não está mencionado aqui é permitido dados adicionais, outras informações ali de transportadora, que é muito comum. Então, não há vedação aqui no convênio, pode ser corrigido aí sem nenhum problema. Tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, eu te convido a compartilhar este vídeo com mais pessoas aí que possam sim precisar dessa informação e estão cometendo erros gravíssimos. Sabemos que vários estados têm feito fiscalização à distância, o chamado acompanhamento fiscal e, em alguns momentos, notifica para uma fiscalização, tá? Mas isso, o Estado já está acompanhando aí suas movimentações eletrônicas à distância, sem você saber disso. Então, é importante que você cumpra as regras aí da legislação e evite multas por obrigações acessórias. Tudo bem? Se você gostou aí da dica dessas observações, deixa o like no vídeo e te vejo aí nas próximas explicações. Grande abraço. Até lá.